Eu sou Elaine Oribes, sou a sua reprogramadora neta, e você a partir de agora é um holoco-criador de todos os seus sonhos. Bem-vindos ao Clube do Co-criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Então vamos lá, inspira e expira, ouça a frequência que é a frequência de cura, a frequência em 432 hertz, que vai entrar em rechonância com o teu corpo, com as tuas células. E eu vou iniciar, inspira, expira, inspira, e expira. Na batidinha da mão. Ponte criadora, criador de tudo o que é, divino criador, limpe em mim. Sentimento de angústia, de culpa, está cancelado, cancelado, cancelado. Entra em ponto zero. Ponte criadora, criador de tudo o que é, divino criador, limpe em mim. O que você precisa limpar? Qual a emoção que você foi identificando? O que te adoece todos os dias? Está cancelado, 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 cancelado. Ponto zero. Paralisa a mente em ponto zero. Ponte criadora, criador de tudo o que é, Presença divina, presença eu sou. Limpa em mim, sentimentos de, o que você precisa limpar? Insegurança, insegurança, Angústia, desequilíbrio, Dessegúmes, desconfiança, Desconfiança, pobreza, escassez, doença, Medo, acabou, 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 está apagado, Cancelado, 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 cancelado. Entre em ponto zero. Presença divina consciência. Presença divina consciência que habita minha alma e o meu espírito. Limpa em mim. Sentimento de medo, De medo, de angústia, de falta, de rejeição, de abandono. De depressão, de tristeza. Acabou. Está cancelado, cancelado, cancelado. Ponto zero. E agora é a última rodada para você limpar. Ponte criadora. Criador de tudo que é. Presença divina consciência que habita minha alma e o meu espírito. Limpa em mim. Sentimentos deles. Está cancelado, 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 cancelado. Cancelado. Ponte criadora. Ponte criadora. Ponte criadora. Criador de tudo que é. Divino criador. Eu sou. A partir desse momento, eu sou saúde. Eu sou saudável. Eu sou amor. Sou digna de amar e de ser amado. Eu sou alegria. Eu sou gratidão. Qual é o teu eu sou? Ponte criadora. Criador de tudo que é. Divino criador. Eu sou. Eu sou saúde. Eu sou saudável. Eu estou curado. Eu sou sucesso. Qual é teu eu sou? Eu sou. Eu sou. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. No topo da cabeça. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. No chakra da pineal No terceiro olho No chakra do olho da alma Sinto muito Sinto muito Sinto muito Nem lista as sobrancelhas Por favor me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa No cantinho do olho Obrigada 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 No meio do olho Eu me amo Eu me amo Eu me amo Eu me amo A partir desse momento Eu me amo profundo e completamente Como eu sou Eu me amo Eu me amo Eu me amo Profundamente Eu me amo Embaixo do nariz Eu me aceito Eu me aceito Eu me aceito E me aceito E me aceito profundamente Como eu sou Eu aceito a minha história Eu aceito os meus atores Eu aceito A minha vida Eu aceito E compreendo que eu precisava Passar por tudo isso E entre em ponto zero Uma contagem de 6 a 1 Você vai retornar E me aceito Seis Cinco Preparando para retornar Quatro Agradecendo A tudo que você tem A tudo que você não tem Como se fosse realidade Agradecendo os teus atores Agradecendo a tua nova vida Dois Agradecendo O teu amor próprio O teu amor interior O orgulho que você tem De ser você Agradecendo A beleza de ser quem você é Um Agradecendo ao Criador E a todas as pessoas Que merecem A tua gratidão E no seu momento O momento O momento em que você está pronto Você pode abrir os olhos Eu sou o poder 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 Eu sou o divino Eu sou o eu sou Divino Criador Limpa Purifica Liberta Corta todas as lembranças Bloqueios Energia E vibrações negativas Que me ligam Em vibração e energia com esse conflito A partir desse instante Transmute essas energias em pura luz A partir desse momento Transmute Essas energias em pura luz E assim está feito Eu te amo Sinto muito Me perdoa Sou grato Eu me amo Eu me aceito Eu me perdoo Eu me acolho Eu me aprovo Eu me apoio Eu me apoio Eu me apoio Eu aceito Eu amo Eu agradeço Eu sou o poder Eu sou o milagre Eu sou o eu sou